O Trajouquiro olhou, autorizou o pingo, ai meu Deus! Pai do céu, segura! Pai do céu, que tropa que pula! Eu avisei o Léo Morimoto, eu avisei o Leandro Carneiro, eu falei de tudo isso pro Fernandinho Santana quando foi contratar. Olha a tropa, você já viu o pingo cair de cavalo desse jeito, Eugênio José? Rapaz, fazia tempo, hein? Olha que animal difícil, porque a gente destaca muito a seleção brasileira do Gutiânio, que estão os melhores competidores, mas onde vem a seleção, automaticamente vem os melhores animais. Tá aqui a companhia do Galega, a companhia da WR, a companhia da Marca Taça, Então, como você fala, a WR, que é a proprietária de Serenal, é várias vezes campeã em Barretes, é nos últimos anos aí, eu não sei nem quantas vezes a WR foi campeã em Barretes, Então, é a excelência.